O pesquisador usa a ciência de dados para entender o que está acontecendo. Agora, a Fitness Brasil como idealizadora do projeto e a indústria, o profissional do mercado, vocês se surpreenderam de alguma maneira com os dados? Olha, eu acho que em linhas gerais não, ainda que tenha sido desenvolvido numa fase da pandemia, principalmente essa primeira edição, obviamente que a gente materializa alguns conceitos que a gente tem na cabeça e acredita que seja, então você fica mais confiante de seguir algumas decisões baseadas em informações que você tem de forma tácita por estar no mercado, então acho que esse é um indústria importante e gerou uma expectativa muito grande para a segunda edição que sai em agosto, terceira e assim vai, porque aí você consegue trabalhar uma nova análise em cima de dados que a gente já coletou e aí consegue, como o Fleury nos ensina, traçar uma curva de tendência, tendo alguma base histórica e também aprimorar e perguntar, investigar assuntos que não puderam ser investigados na primeira edição, então acho que teve um valor muito grande, a gente recebe, ouve muitas críticas sobre o mercado ter pouca informação, que é um fato, então o espírito do panorama foi bem resolvido no primeiro, o que eu acho é que ele vai melhorar muito ainda no segunda, terceira edição, porque a gente vai aprimorando o que mais a gente precisa perguntar ou que a gente deve repetir a pergunta para aí traçar uma tendência.